Fala meus amigos, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Galo de Campina do Nordeste, que Deus abençoe meus amigos a vida de cada um, que Deus prospere, muita paz, muita saúde e tudo de boa aconteça com você. Vamos lá, como é que eu sei que o meu Galo de Campina está ficando fibrado, Rosnaldo? Estava respondendo agora alguns comentários e me deparei com um comentário muito importante nesse sentido. Como é que eu sei que o meu Galo de Campina está ficando fibrado? Digamos que seja aquele Galo de Campina que esteja iniciando, é ali no processo de fogueamento em gaiola. E como é que eu sei que o Galo está ficando fibrado, né? Como é que o Galo está pegando moral, está pegando fibra? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Neste momento, eu acredito que muito criador está criando o seu Galo de Campina aí na expectativa do Galo ganhar posições, do Galo ficar fibrado, do Galo ganhar moral. Primeiro sinal, galera, que o Galo de Campina demonstra para você que está ganhando fibra, que está passando por um processo de fibra, certo? Primeiro sinal que eu vou demonstrar aqui para os amigos é as asas cruzadas nas costas. O Galo de Campina, ele é um pássaro territorialista e muito defensor do seu território. É um passarinho muito, digamos assim, acirrado do ponto de vista de defender o que é seu. Ele vai para cima, ele enfrenta outro Galo, se for preciso, eu já vi Galos de Campina, lá no sítio Riacho Verde, eu já vi Galos em cima do Algaroba, chega um outro Galo, o agressor, e eles se agarraram lá e caíram no chão, caíram no chão mesmo, de forma literal, agarrados no chão, dentro de um curral. Eu já presenciei isso, na época não tinha canal, não tinha vídeo, não passava nada disso pela cabeça, já enxerguei isso. É por isso que em casas de sítio, de fazendas, muitos Galos de Campina desaparecem, e também isso não significa que sejam predadores, homens, criadores de pássaros que vão lá e capturam. Eles caem no chão bolando, onde tem gato de casa, vai lá e pega esse passarinho. É a lei da natureza. Voltando ao assunto, então, asas cruzadas nas costas. É um sinal de um Galo fogueando. É um sinal de forma clara que o Galo está ganhando moral, que o Galo está ganhando fibra, certo? Esse sinal é o maior sinal, é as asas cruzadas sobre as costas. Você observa isso quando um Galo, ele vê outro Galo. Quando ele não cruza as asas nas costas, a tendência dele é ficar com as asas coladas sobre o seu corpo. É um péssimo sinal. É sinal de Galo frio, é sinal de Galo medroso, é sinal de Galo parado, é sinal de Galo sem fibras. As asas cruzadas nas costas, é sinal de Galo ganhando fibra, é sinal de Galo fibrado. Todo Galo fibrado faz isso. Olha no teu Galo, você que já tem teu Galo aí, ele é um Galo muito bom. Observa para você ver se todo Galo que já é fibrado faz isso. Então, esse sinal pode ser passado para os Galos que ainda não têm fibra, tá certo? Um outro sinal é que o Galo demonstra para o Criador, quando o Galo ainda não está fibrado, ele demonstra que está no processo, ganhando fibra, ganhando moral. É quando você vai alimentá-lo, o Galo, ou pegar na gaiola, ou devolver para o prego, o Galo retine. Tim, tim, tim. Tem Galo, quando está ganhando fibra, ele faz isso. Em sua maioria, todos os Galos fibrados, quando você põe a mão na gaiola, que ele dá um alvoroço, principalmente os Galos de Campina arisco, eles dão aquele alvoroço assim na gaiola, aí ele começa a tim, tim, tim. Embora que seja de forma assustada, por você estar próximo da gaiola, pegando na gaiola, mas é um sinal claro que ele está ganhando fibra, tá certo? Outro sinal que o Galo de Campina demonstra que está ficando fibrado, é quando ele começa a dar ponteiro na malha da gaiola, certo? A gaiola, vou fazer um símbolo aqui de uma gaiola redonda, ou de uma gaiola quadrada, ele está no puleiro, ele voa para a malha, para a tela, e lá ele se estica, lá ele dá uma esticada aí, fit, bem alto. Ele dá um ponteiro bem alto sempre nas malhas da gaiola, procurando uma direção de ter mais visão. O Galo de Campina, na natureza, você que já conhece o Galo de Campina, quando vai açoitar ele, ele procura os galhos mais altos das árvores, e lá em cima ele açoita, então ele vai lá para a malha da gaiola e se estica, para ter um poder de visão melhor. É um bom sinal que o Galo de Campina está no processo de fogueamento. É um sinal que o Galo de Campina passa, que está fogueando. E esse sinal, meus amigos, é um sinal muito, muito bom. Outro sinal que o Galo de Campina demonstra que está fogueando, é quando está no banho de sol, entre vez e outra, ele dá uma triculada sozinho, ele dá um tuio, ele dá um trufio, certo? É um sinal muito bom que um Galo de Campina, principalmente os Galos de Campina que ainda não estão fogueando, não estão ganhando fibra e não estão açoitando, e eles fazem isso. Não se preocupe, meu amigo, ele vai abrir canto no momento certo. O criador de Galo de Campina, ele precisa ter pelo menos uma coisa em si próprio, paciência. Tenha paciência que vai dar certo. Você precisa ter paciência, meu amigo. Outro sinal bastante importante, meus amigos, que o Galo de Campina, ele passa, que está ficando fibrado, é quando ele passa a responder, pelo menos chamando, não chama mesmo, responder outro Galo de Campina. É um sinal bastante importante, é um sinal bom, que o Galo de Campina demonstra que está ganhando fibra. Responder outro, não chama, na ponta da linha, é um sinal. Outro sinal bastante importante, cedinho pela manhã ainda, do prego, dentro de casa, a passarada é cantando, o Galo de Campina começa a chamar forte. É um sinal que ele está ficando fibrado e vai soltar notas de canto, viu? É dois em um aí, muito bom. Começou a chamar pela manhã, é um bom sinal. Sinal que seu Galo de Campina está ganhando fibra, quando você leva, gosta de passear e leva na beira do mato, quando ele vê outro, antes de vir na gaiola, ainda respendendo chama, ele fica armado com as asas, as costas, no mato. Nesse momento é importante você não deixar o outro Galo descer na gaiola. O melhor é evitar e deixar o Galo sempre com um bom astral. Deixar o Galo sempre para cima. Galos de Campina, meus amigos, quando são novatos, quando eu digo novatos, eu estou falando de Galos Arisco, não estou falando de Galo Novinho, de Galo Arisco, eles, quando se assustam e ficam com medo, eles ficam muito deprimidos. E ficando deprimidos, eles podem não querer mais reagir ao manejo aí de fogueamento de fibra que você está fazendo, certo? Então esses sinais são sinais básicos, são sinais simples, e o Criador, ele percebe no dia a dia. No seu dia a dia, você vai percebendo isso. E quanto mais você vê que vai dando certo, mas você vai aplicando. Eu aconselho os amigos a colocarem o ritinido. Na descrição desse vídeo tem ritinido, coloca baixinho, vai ajudar o teu Galo de Campina a despertar mais fibra. Tenho certeza absoluta. Não é batido de fogo, é ritinido, viu? Batido de fogo é uma coisa, ritinido é outra coisa. Valeu, meus amigos! Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreve-se no canal Galo de Campina do Nordeste, deixa o like, deixa o dislike também, se você não gostou, não tem problema. Comenta neste vídeo, compartilha. Não esquece de ativar o sininho em todos para o YouTube entregar o próximo vídeo. Valeu, meus amigos! Fique com Deus, um forte abraço, valeu! Fique com Deus, um forte abraço, valeu! Fique com Deus, um forte abraço, valeu!